O mundo está cheio de gloria roxa, de vidas que morrem por falta de amor. Eu me levanto e pego a Bíblia e digo, Senhor, envia-me a mim. Empata a esperança, empata a tua vida, empata o mundo com a verdade. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Escuta a tua voz e diga, pronto estou. Empata a esperança, empata a tua vida, empata o mundo com a verdade. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Escuta a tua voz e diga, pronto estou. Vamos tocar os corações de um mundo que morre. Por falta de amor, isto é a saída. É o bom da vida, e todo o que aceita, salvação achará. Empata a esperança, empata a tua vida, empata o mundo com a verdade. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Escuta a tua voz e diga, pronto estou. Empata a esperança, empata a esperança, empata a tua vida, empata o mundo com a verdade. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Jesus hoje chama, te chama da cruz. Escuta a tua voz e diga, pronto estou. Deus também amanhã. Deus vai te amar. Tanta gente que tem sede, querem saber, onde se encontra a água viva, ó Senhor, pela Tua graça quero ser, fonte de esperança, fonte de esperança. Quero ser, sempre transbordando o Teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança. Quero ser, eu posso ver, tanta gente que tem fome, querem saber, onde se encontra o pão da vida, ó Senhor. Pela Tua graça quero ser, fonte de esperança, fonte de esperança. Quero ser, sempre transbordando o Teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço, fonte de esperança. Quero ser, fonte de esperança. Quero ser, fonte de esperança. Quero ser, sempre transbordando o Teu poder, pra salvar do pecado, pra guiar no serviço. Fonte de esperança. Fonte de esperança. Fonte de esperança. Quero ser Gente Olhe para o céu Agora Veja o rei Que vem de fora Seu aviso Os ares corta Vamos Vamos todos Levantar as mãos Todos nós somos irmãos E ele já está Às portas Batendo Querendo Entrar O Salvador está de volta Jesus está montando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz O Salvador está de volta Jesus está voltando pra nós Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz Gente Dois mil anos foram poucos Quantos homens vivem loucos Só preferem fazer Só preferem fazer Guerra Vamos Está chegando a hora zero Pouco tempo se espera Para salvar a nossa terra Para salvar a nossa terra Jesus está voltando pra nossa terra Posso ouvir o som da trombeta Posso ouvir o som da sua voz Gente Gente O impacto previsto Para a volta do meu Cristo Vai abalar o som da trombeta Vai abalar o universo Vai abalar o universo Vamos Está chegando a hora zero Pouco tempo se espera Para salvar a nossa terra Para salvar a nossa terra Obrigado.